Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pinchezinho e bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como construir esta roda gigante no Minecraft. Bom, caso você não tenha visto, há mais ou menos um mês atrás eu fiz esse parque de diversões para a minha cidade e a pedido de um inscrito chamado Gash, hoje eu estou aqui para ensinar a como construir essa roda gigante, que é um dos brinquedos desse parque. Esse parque aqui ele conta com nada mais nada menos do que esse carrinho bate-bate, é estilingue shot, no caso estilingue, uma montanha-russa funcional, então essa montanha-russa funciona logo mais também tem tutorial dela aqui no canal e basicamente a roda gigante junto também a várias barracas. Bom, mas de qualquer forma, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a como construir essa roda gigante daqui, que é relativamente simples e por incrível que pareça, que é um conceito relativamente básico, mas que de certa forma acaba ficando bonito se você for parar para observar. Mas enfim, agora que eu já mostrei a roda gigante para vocês, no caso eu apresentei a construção que eu vou fazer no vídeo de hoje, mas enfim, de qualquer forma, se você for novo aqui no canal, por favor não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal porque não te custa nada e me ajuda muito. Mas é isso, sem mais enrolação, bora lá para essa construção. Ok, bora lá. Começando pelos blocos que você vai utilizar, no caso eu vou usar os mesmos blocos que eu coloquei nessa roda gigante daqui, que como eu estou ensinando a fazer exatamente ela, eu vou usar os mesmos blocos, mas claro que a cor de cada bloco, assim como qual bloco você vai usar, fica 100% ao seu critério, no caso, se você não quiser usar o aranito liso para fazer essa base, você pode escolher outro bloco 100% à vontade. Mas enfim, agora vou para esse terreno daqui que é um pouco aberto e não tem nenhuma construção para ensinar vocês a como construir essa roda gigante. Bom, por incrível que pareça, o conceito dela é bem simples, e nós vamos começar basicamente com apenas uma base de sustentação. E é o seguinte, como você pode ver, essa base de sustentação, no caso aqui é feita de aranito liso, ela segue o conceito de 3 blocos por 2 blocos, ou seja, nós vamos fazer dessa forma daqui. Você vai pegar o bloco de sua escolha, vai vir no chão e contar 3 blocos de altura. Agora eu vou colocar um bloco na diagonal e contar 2 blocos de altura contando com o bloco que eu já coloquei, no caso 3 blocos, agora 2 blocos. Eu repito de novo os 3 blocos, no caso eu coloco outro bloco na diagonal e adiciono mais 3 blocos. Coloco outro bloco na diagonal e puxo uma fileira de 2 blocos. Puxo outra fileira na diagonal de 3 blocos, na diagonal de novo e outra fileira de 3 blocos. Finalizando com a seguinte sequência, 3 blocos, 2 blocos, 3 blocos, 2 blocos, 3 blocos e 3 blocos. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai vir desse lado daqui e repetir a mesma sequência, no caso agora vem 3 blocos, 2 blocos, aí 3 blocos, assim por diante até chegar lá no chão. E quando você chegar aqui na parte de baixo, nós vamos passar para a próxima parte, que será basicamente fazer o círculo. Agora você pega o bloco de sua escolha, no caso eu escolhi a terracota e recomendo que você escolha uma terracota só que de uma cor diferente se você quiser. No meu caso ela será laranja porque é um dos tons que eu uso no meu parque de diversões. Então, o que é que você vai fazer? Você vai vir nessa fileira daqui que tem dois blocos e vai colocar um bloco exatamente no centro. No caso, como eu quero que essa daqui seja de frente da minha roda gigante, eu vou colocar ele nessa parte aqui de trás. E bom, a partir desse segundo bloco daqui, você coloca um bloco exatamente no centro, tá vendo? Agora coloque um bloco em cada lateral desse mesmo bloco que você acabou de colocar. Bom, o que é que você faz? Agora você posiciona dessa forma aqui na diagonal de novo e conta um total de 5 blocos. Contou os 5 blocos? Então, agora você vai repetir o mesmo processo. Um bloco aqui na parte de cima e dois blocos nas laterais. Bom, feito isso, agora nós vamos basicamente fazer o círculo. No caso, um círculo perfeito no Minecraft. E como é que faz isso? Então, bom, para essa roda gigante daqui, para que seja feita a proporção dela, é necessário o seguinte. Você vem desse lado aqui que você colocou 3 blocos e coloca 2 blocos. Em ordem decrescente. 5, aí pula 1, vai pra 3, 2, agora coloca 1. Ou seja, 5, 3, 2, 1. E se você parar pra observar, você só tá colocando blocos deitados, certo? Então, isso é porque agora você vai colocar blocos em pé. Nós vamos colocar 2 blocos em pé, depois colocar um bloco na diagonal mais 3 blocos e depois 5 blocos. Para que dessa forma seja possível fechar um círculo quase que perfeito. Até porque é praticamente impossível de fazer um círculo 100% perfeito no Minecraft, só se você fizer no tamanho colossal, que não é o que nós estamos fazendo aqui. E bom, eu acredito que você já tenha entendido como é o conceito desse círculo, não é? Você vai começar com 5 blocos, passar para 3, 2, 1, depois 2, 3, 5. Agora vem 3, 2, 1, 2, 3, 5, entendeu? Até você fechar o círculo. E assim que você fechar esse círculo, nós vamos passar para a próxima parte que também é extremamente simples. Bom, agora que eu já fechei esse círculo, o próximo passo é pegar outro bloco que seja de uma cor diferente do que você usou na borda. No caso, como na borda eu fiz com terracota laranja, a parte do centro eu vou fazer com a terracota amarela. Assim que você selecionar esse bloco, você vai vir exatamente nessa parte aqui de baixo, no caso na de 5 blocos, e posicionar um bloco exatamente no centro, para que sobe dois desse lado e dois desse lado também. Bom, agora você faz o que? Agora você fecha meio que uma cruz. Mas por que uma cruz? Porque basicamente você vai puxar essa fileira até aqui na parte de cima, onde vai fechar com dois blocos de cada lado, tá vendo? E aqui no centro você vai repetir a mesma coisa, só que nessa borda daqui. Olha só, sobrou dois blocos aqui e dois blocos aqui. Coloquei um bloco no meio e fecha essa cruz que eu comentei com vocês. E bom, agora o que é que você tem que fazer? Então, com o mesmo bloco você coloca um bloco em cada ponta, totalizando quatro blocos, um em cada ponta, tá vendo? Agora você vai seguindo a sequência de uma escada, no caso desse jeito daqui, tá vendo? Como se fosse uma escada, a partir daquele bloco. Você faz isso nas quatro laterais até tocar nessa ponta laranja, que no caso na minha cor é laranja, mas a sua até pode ser diferente. E bom, agora que nós colocamos esse X aqui nessa parte do centro, se você parar pra observar bem, verá que esse meio tá um pouco esquisito. Não sei muito bem como explicar, eu sinto que tá faltando algo e que esse centro da roda gigante tá 100% feio. Então, para esse centro da roda gigante, existe várias soluções, mas entre elas, as mais cobiçadas é colocar uma letra. Ou seja, do mesmo jeito que eu fiz aqui, que eu coloquei a letra P do pincherzinho do YouTube, no caso do meu canal. Mas enfim, só pra você ter ideia do tanto de opções que você pode colocar ali no centro, por exemplo, no Natal eu coloquei um Papai Noel nessa roda gigante. Então dá pra colocar muita coisa aqui, e essa é a parte legal dessa roda gigante, ela é 100% customizável. Mas enfim, como no momento eu estou colocando a letra P, eu vou fazer a minha letra, no caso eu vou fazer a letra P, mas você faz a que você quiser. E bom, agora que nós fizemos um P, olha só, fala se não já tá parecendo a roda gigante. Mas não sei porque, eu tô sentindo que tá faltando algo. Você tá sentindo também? Então, o que tá faltando é basicamente proporção pra essa roda gigante. Isso aqui tá parecendo uma pixel art, não uma construção 3D. E para transformar ela na roda gigante de verdade, no caso na roda gigante de respeito, o que é que você faz? Você vem aqui nessa parte do centro, tá vendo? No X, quer dizer, no mais, e puxa 3 blocos a partir desse meio aqui, deixando 2 blocos de cada lado como você fez anteriormente. Ó, 1, 2, 3. Agora eu venho nessa parte daqui e coloco mais 3 blocos. Venho nessa parte aqui, mais 3 blocos. Nessa parte aqui, mais 3 blocos. Mais 3 blocos aqui. Basicamente, você faz isso até fechar esse círculo. Fechou o círculo? Então, agora que você fez isso, o que é que você vai fazer de fato agora? Bom, como já é de se esperar, você basicamente vai ter que repetir a mesma coisa que você fez lá na frente, só que aqui na parte de trás. Ou seja, o círculo seguindo a sequência de 5, 3, 2, 1. E, para finalizar com chave de ouro, fechar o X. Assim que você fizer isso, o próximo passo é o quê? O próximo passo é só você fazer literalmente essa base de sustentação aqui na parte de trás. Assim que você fizer isso, essa roda gigante já vai estar 100% feita. E é isso. Veja só como que a sua roda gigante vai ficar no final. E para finalizar com muito mais do que chave de ouro, vamos fazer agora basicamente a cadeira da roda gigante. Ou seja, para fazer ela o quê? Você vem aqui desse lado, no caso, qualquer uma dessas muitas bases de sustentação que tem aqui no meio. Vem na parte de baixo dela, coloca duas cercas, um alçapão na parte de baixo e outro alçapão em cada uma dessas quatro laterais. E, bom, assim que você fizer isso, o que é que você vai fazer? Você vai literalmente fechar os alçapões, que como você pode ver, vai fechar meio que como se fosse uma cadeira de montanha-russa. Mas, enfim, pessoal, só lembrando para vocês que logo mais eu vou postar vários outros vídeos de como fazer outras construções desse parque de diversões. Então, se você tem uma vontade de fazer um parque, mas não sabe como fazer ou por onde começar? Você não precisa se preocupar, pois aqui no canal Pinchezinho eu te ajudo com isso. Mas, enfim, de qualquer forma, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal porque não te custa nada e me ajuda muito. E é isso, de qualquer forma, até a próxima live ou o próximo vídeo. Tchau!